Eu tenho um convite pra te fazer. Lá no Facebook da tia, semana que vem a gente vai começar o Decole com a Tia. Com diquinhas de viagem super rápidas que vão te ajudar se você estiver planejando uma viagem ou se você já estiver viajando e tá com muitas dúvidas de inglês. Fica ligado!